Não tem nada lá. Você acha que tem? Onde está? Eu não ligo para o que sua amiga Gertrude fala. Você tem muito mais a ver com Anthony do que com qualquer um outro. É isso aí. Relaxa, Manny. Ela se divorciou tanto quanto você. Cid, ainda é cedo. É cedo demais. Para falar com uma garota? Ela precisa de uma carona. Sheila e eu achamos que você... O que é isso? O ginásio?